Oi gente, bem-vindo ao canal favorito da tua mãe, ok? Eu sou o Gabriel Fernandesinho, ouve pessoas reclamando que eu tô a falar muito de pai Mas agora tá ouve aí, vamos falar um pouco de mãe Bem-vindo ao canal favorito da tua mãe, eu tô no canal dos 7 minutos, provavelmente Não, nem o Nerd Hit Oi, não, é o Gabriel, o Pablo, Gabriel, hello Pra você, tributos aos, qual porra? Aos clássicos, ok, Lucas Arte, acho que é um agradecimento uma coisa dessa assim Também daqui a pouco vão chegar a 12 milhões Também não custa nada Mas eu sei que vai ter e vai ser um do bom rap Não Ei, 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 moscando o que cara, não faz isso Vai começar vai Eu falei, é de agradecimento Deve ser bairro Tirei sua visão Se você não sabe como se ela vai fazer a mão na mão Porque eu era um garoto bom Mas ninguém me troca Mas eu sei que vai ter e vai ter e vai ter e vai ter e vai ter Ou a Gr тысячa O meu nome eu ganho przed Amor não tem um jogo, mano, eu sou um Nerd train Não, não pou que sort Aí Não toque em mim Mas chega Faço Outra Aos PlayStation Só quero foram milham Porque eu sou um Endrun Quem me dera Pelo menos tem uma família Dei um milhão aqui comigo E agradecendo cada um a mamãe, Pabllo Matheus Nem mudinha como eu como vou quiser Você é livre pra fazer a tua escolha, foda-se Agradeço a banda vitólicana pra mim Eu como amigo posso, igualmente eu adoro Eu sou tipo um rockstar, quando eu não se passo bem Eu sou tipo um rockstar, igual do Flamengo A ilhas foram deitadas e feitas por homens Quem sou eu? Eu sou um homem Ainda bem que você respondeu Eu represento a crempo Eu tenho que continuar correndo Então, um pé na estrada eu vou botar Que já tá na hora de ir E os sons pra seguir viveram E na manhã, existe amanhã É, há quem diz que só existe o hoje Hoje e o ontem Você acredita nisso? Gabriel Xara 7MZ, 7 minutos Toda minha carreira Mais rápido que a luz Amigão, quero ter a sensação De tirar os pés do chão Se eu pudesse ir embora Eu nunca mais voltaria Uau, ele deu segura Marão de Aoi É Naruto do Mac Tem uma entrada basicamente assim Cara, ainda lembro muito bem dessa porra Não há ninguém que pôde me enganar Quando eu conheço e aprendo alguma coisa fantástica Bom, Malta, muito obrigado Pra você que permanece Assiste esse conteúdo Totalmente duvidoso E acredita Tua mãe também assiste isso Teu pai também Isso é um canal de família Eu respeito Não há ninguém que vá cheirar no meu cu Eu sei Sair fora do contexto Não tem nada a ver Mas foda-se porra Assiste esse vídeo Próximo Próximo vídeo Que tá aí na recomendação Deixa o teu like Nos vemos no próximo vídeo Tchau Valeu Tchau